Olá, pessoal! Vamos seguir com o nosso curso de filosofia moderna, filosofia do senso comum. Hoje nós teremos a nossa oitava aula. Até agora nós vimos alguns dos aspectos que, segundo Reed, caracterizam a filosofia da mente, a filosofia sobre os fenômenos mentais. Podemos ver o método da filosofia da mente, a recusa das hipóteses, a necessidade de se aplicar o método experimental de raciocínio, as ferramentas, segundo Reed, de acordo com as quais nós podemos conhecer os fenômenos da mente, sobretudo a via da reflexão, que é a reflexão atenta sobre o que se passa no interior da mente, tendo em vista formar-se noções exatas, precisas, a partir das quais o filósofo vai trabalhar em sua investigação. Então, estes são, resumidamente, alguns dos pontos que nós falamos até aqui neste curso de filosofia do senso comum. E agora nós vamos adentrar o tema do diagnóstico feito por Reed do atual estado da filosofia da mente nos séculos XVII e XVIII, em que pé se encontra a filosofia da mente. Isso nós vimos em algumas aulas passadas, a visão pessimista do Reed sobre o desenvolvimento da filosofia da mente nos últimos dois séculos, no século XVII, a partir de Descartes, no século XVIII, culminando com o pensamento do Reed. E agora nós vamos ver um pouco mais detalhadamente o que ele pensa a esse respeito, o que ele entende como sendo o grande problema da filosofia da mente, o que tem impedido a filosofia da mente de desenvolver, assim como a filosofia da natureza, a física se desenvolveu a partir de Bacon, no século XVI e em diante, e a matemática, que já se desenvolveu, na verdade, desde o período e desde a antiguidade. Então, assim, estes dois campos do saber, a matemática e a filosofia da natureza, são sempre... Reed sempre faz referência a esses dois campos do saber, como campos do saber que se desenvolveram e alcançaram a maturidade. Então, assim, são os pontos de referência para o Reed, é a matemática, a partir de Euclides, dos princípios, dos elementos do Euclides, e a filosofia da natureza, sobretudo com os princípios da matemática do Newton, e todas aquelas descobertas ali do período, não só do Newton, mas Kepler, Copérnico, Galileu. Então, assim, são os dois modelos que Reed tem em mente quando ele pensa uma ciência desenvolvida, madura, e, a seu ver, a filosofia da mente não está nessa... não chegou a esse estado ainda de maturidade, tal como esses dois outros saberes, e nós vamos ver aqui a razão disso. O texto base dessa aula se encontra na investigação sobre a mente humana de 1764, a primeira obra, e eu vou considerar alguns capítulos, mas são algumas poucas páginas apenas. Na edição em português, que eu deixei na copiadora, o texto vai da página 23 à página 32 do primeiro capítulo. Então, da página 23 à página 32, e o título das sessões que eu vou trabalhar, os títulos são o estado atual desta parte da filosofia, de Descartes, Malebranche e Locke, que é a sessão 3 do primeiro capítulo, a sessão 4, Apologia desses filósofos, a sessão 5, do Bispo Berkeley, do Tratado da Natureza Humana e do Ceticismo, a sessão 6, do Tratado da Natureza Humana e a sessão 7, o Sistema de Todos esses Autores é o Mesmo e Leva ao Ceticismo. Então, são essas poucas sessões, são algumas poucas páginas da edição traduzida da investigação. Então, Reed começa dizendo, após uma rápida consideração do desenvolvimento da filosofia no século XVII e XVIII, ele nota o estado preocupante em que ela se encontra. Que nossa filosofia está em um estado de pobreza no que diz respeito à mente e suas faculdades é algo que pode ser razoavelmente conjecturado, mesmo por aqueles que nunca a examinaram de perto. Há quaisquer princípios concernentes à mente, estabelecidos, aí tem um erro, estabelecidos, com essa perspicuidade e evidência que caracterizem os princípios da mecânica, da astronomia e da ótica. Então, aqui ele está fazendo uma comparação do desenvolvimento da filosofia da mente com o desenvolvimento da filosofia da natureza e esses campos particulares do saber, a matemática, a astronomia e a ótica. O que difere ambos os campos do saber no tocante a seu desenvolvimento é que existem princípios estabelecidos na filosofia da natureza de maneira unânime. Os filósofos da natureza admitem certos princípios da mecânica, da astronomia e da ótica como certos e eles não estão em disputa nesse momento. Diferentemente do que acontece na filosofia da mente, onde absolutamente, ao ver do Reed, todos os princípios estão em debate. Tudo, existem opiniões contraditórias sobre absolutamente todos os princípios. Sobre se existe um mundo, se nós podemos conhecer o mundo, se a memória é uma faculdade na mente confiável, se existe uma relação de causa e efeito no mundo externo, entre os objetos, entre os fenômenos que nós podemos perceber. Então, tudo na filosofia da mente, segundo o Reed, na visão do Reed, está em questão, diferentemente de alguns ramos da filosofia da natureza. Não há nenhum conhecimento construído de maneira estável. Essa palavra é importante. A estabilidade é o que permite aferir a maturidade de um campo do saber. Quando se há estabilidade, quando existem princípios certos, que não estão sendo discutidos, que são unanimamente aceitos pelos acadêmicos, então esse ramo do conhecimento chegou ao seu estado de maturidade. Desenvolveu-se até a esse ponto. O caso da filosofia da natureza. Diferentemente do que ocorre com a filosofia da mente, essas partes da filosofia da natureza são realmente ciências, a astronomia e a ótica, por exemplo, são realmente ciências construídas com base em leis da natureza que se aplicam universalmente. O que é descoberto nelas não é mais um objeto de debate. Tempos futuros poderão acrescentar algo a elas, mas até que o curso da natureza seja alterado, o que já está estabelecido não pode ser revogado. Então é isso. A gente pode encontrar na filosofia da natureza estabilidade. Mesmo que o que vai acontecer de agora em diante, a partir das descobertas de Galileu, Kepler, Copérnico, Newton, esse é um campo de saber onde o conhecimento vai ser acrescido, nós vamos fazer novas descobertas, mas jamais aquilo que foi descoberto vai ser negado. Essa é a crença do Reed sobre a compreensão do Reed sobre a filosofia da natureza. É um saber estável, os princípios estão estabelecidos, e a partir de agora vai ser só a crescim. Não vai haver nenhuma reforma ou grande revolução no âmbito da filosofia da natureza, porque ela é um saber maduro. Na visão do Reed, alguns princípios fundamentais, alguns princípios básicos, não só básicos em todos os ramos do conhecimento, como inclusive para a vida comum, para a vida cotidiana, alguns princípios básicos estão em questão na filosofia da mente. No âmbito da filosofia da mente não há acordo, e mesmo aqueles pontos de apoio que parecem mais elementares, sem os quais não se poderia fazer absolutamente nada, estão em questão no âmbito da filosofia da mente. A tal ponto, esse cenário, o Reed tem uma visão negativa da filosofia no século XVIII, que mesmo o mais elementar, a seu ver, está em questão. E, bom, os filósofos duvidam da própria existência. Isso é uma consideração, é uma interpretação do Reed da filosofia do Descartes, da filosofia das meditações sobre filosofia I, que o Descartes chega a um ponto no itinerário meditativo em que ele levanta a dúvida, apresenta a dúvida de que ele próprio não existe. Ao empreender o exame da mente, Descartes propôs duvidar-se da própria existência. Ele foi, talvez, o primeiro a adotar tal solução. Mas, se pudesse, de fato, ter levado a cabo sua proposta e ter realmente se tornado difidente de sua existência, desconfiado de sua existência, sua demonstração teria sido deplorável e não poderia ter sido salvo nem pela razão, nem pela filosofia. Eu, sinceramente, tenho um pouco de dificuldade de entender a que o Reed está fazendo referência nesse momento em que ele diz que o Descartes duvida da sua própria existência, porque, como é de conhecimento geral na história da filosofia, na segunda meditação, depois da dúvida radical e berbólica apresentada no final da primeira meditação, o Descartes começa a segunda meditação dizendo que ele encontra-se em um poço sem fundo e em um estado de completo desespero. E ele precisaria só de um ponto de apoio a partir do qual sair desse poço, desse poço profundo. E é justamente a própria existência. Aí nós conhecemos o argumento que o Deus enganador, diante da hipótese do enganador, ele pode ser enganado em tudo, menos que ele existe, ele que é enganado existe, ele que pensa, o Descartes diz, eu penso, eu existo, nas meditações, na segunda meditação. Então Descartes nunca chega, não duvida da própria existência, então tem um pouco de dificuldade de entender o que o Reed está dizendo. Aqui o Reed está fazendo referência aí. Mas, assim, o que fica disso, da compreensão do Reed, é que se porventura o Descartes chegou a duvidar da própria existência, ele fez de uma maneira, ele não foi uma dúvida verdadeira, porque se fosse verdadeira, não existiria razão nenhuma capaz de provar a existência do eu, a existência de si, a própria existência, porque nenhum raciocínio, nenhuma demonstração é capaz de fazer isso. É um princípio tão elementar, é um princípio tão elementar para se empreender qualquer, para se levar adiante qualquer ação, seja na vida comum, seja na vida comum, como na filosofia, para se investigar um objeto, deve-se pressupor que o investigador existe, é claro que nós existimos, aqueles que fazemos filosofia, então, assim, não existiria meio, não existiria meio de você provar a própria existência. Então, a dúvida nunca foi verdadeira. Descartes, de fato, nos faria crer que ele saiu de seu delírio por seu argumento lógico, costo-erguçã. E o costo-erguçã, essa formulação, está presente no discurso sobre o método e, se eu não me engano, nos princípios da filosofia do Descartes, mas não está presente nas meditações. Lá nas meditações, a formulação, eu sou, eu existo, eu penso, eu penso, eu sou. Se eu não me engano, essa é a formulação, mas o costo-erguçã, essa forma de argumento, essa descoberta da própria existência a partir de um argumento, não está presente nas meditações, não nessa formulação. Mas é evidente que ele estava em posse de razão o tempo todo e nunca duvidou seriamente de sua existência. Então, o Descartes apenas fingiu essa dúvida para poder desenvolver as suas meditações e nunca foi verdadeiro. Bom, o Descartes, a gente sabe, descobriu, fez a descoberta da própria existência, mas o Descartes não considerou uma questão importante que foi levantada pelo Locke nos ensaios sobre o entendimento humano no final do século XVII, que é a dúvida sobre a existência do eu. Descartes, então, prova que existe, Descartes prova que ele mesmo existe. Contudo, os filósofos no século XVII chegam ao ponto de duvidar da própria existência do eu ou da identidade pessoal. A questão da identidade pessoal é a questão filosófica de saber o que constitui a minha pessoa, o que faz com que eu seja a mesma pessoa ao longo do tempo, da minha infância, da minha adolescência, do meu período de adulto e, inclusive, do eu do futuro. É o que une todos esses acontecimentos em uma única pessoa. Esse é um problema colocado pelo Locke no ensaio em 1690, é um problema presente na segunda edição do ensaio sobre o entendimento humano, num capítulo que se chama Da Identidade e da Diversidade. Acho que, se eu não me engano, o capítulo que se chama Da Identidade e da Diversidade, o Locke coloca o problema de saber de que maneira eu sei, eu sei que eu sou o mesmo, eu permaneço o mesmo ao longo do tempo, que eu sou a mesma pessoa que realizou todas aquelas ações, que passou por todos aqueles acontecimentos no futuro e serei a mesma pessoa que realizarei todas aquelas ações no futuro. Enfim, o que une todas essas ocorrências em uma única pessoa. É uma pergunta diferente do Descartes. O Descartes não está falando em termos de identidade pessoal ou de pessoa ou de eu. Descartes está falando da própria existência. Ele existe diante da hipótese do enganador. O Locke já muda o problema para uma questão da identidade pessoal, que é o que constitui a mesma pessoa, esse conjunto de lembranças, esse conjunto de memórias. É um problema que vai ser desenvolvido ao longo do tempo, sobretudo na filosofia dos britânicos. Vai passar pelo... O Joseph Butler vai considerar esse problema. O George Berkeley também vai considerar esse problema. O Leibniz vai escrever uma resposta ao... Vai escrever uma resposta ao Locke, ao problema da identidade pessoal. E talvez a mais conhecida de todas as respostas, de todas as discussões do problema da identidade pessoal, do problema do eu, da pessoa, é a do Hume, apresentada na penúltima sessão do livro 1 do Tratado da Natureza Humana. Uma sessão muito conhecida, em que o Hume vai tentar mostrar de que maneira os seres humanos, a mente humana, é levada a acreditar na identidade da pessoa, de que maneira todos nós, cada um de nós, acredita que somos a mesma pessoa ao longo do tempo, apesar de todas as mudanças físicas e psicológicas. E é uma resposta cética do Hume sobre esse ponto. Mas é um problema importante no século XVIII. Grandes autores o discutiram. E o Reed entende que, com o Locke, o problema da identidade pessoal foi criada e os filósofos começam a duvidar, inclusive, da existência, da permanência da própria pessoa ao longo do tempo. Que não se tem um critério... Você não está garantido de que... Não existe garantia de que nós somos as mesmas pessoas ao longo do tempo. Do ponto de vista epistemológico, do conhecimento, nós não temos garantia nenhuma disso a partir do Locke. Descartes não pensou que fosse apropriado iniciar essa dúvida, mas Locke o fez. E, para resolvê-la, determina gravemente que a identidade pessoal consiste na consciência. Essa é a tese do Locke. A tese do Locke no ensaio sobre o entendimento humano é que a consciência é o que garante que eu sou a mesma pessoa ao longo do tempo. No tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, se eu tenho consciência de todas as ações realizadas nesses três períodos de tempo, eu sou a mesma pessoa. E a grande dificuldade da resposta do Locke, que todos os autores, grande parte dos autores na sequência vão questionar, é o problema do esquecimento. Bom, eu sou aquela pessoa que fez algo de que eu não me lembro, se a consciência é o critério da identidade pessoal, se é estar consciente de nossas ações e dos acontecimentos pelos quais nós passamos no passado. É o critério para garantir a mesma pessoa ao longo do tempo. E o caso do esquecimento, de que maneira o Locke poderia explicar que eu sou a mesma pessoa que fiz determinada ação e posso ser, inclusive, responsabilizado por essa ação, se eu não estou consciente dela, se eu não me lembro dela. Então, esse é, grosso modo, o ponto de vista do Locke sobre o problema da identidade pessoal. Isto é, se você está consciente de que fez tal coisa há 12 meses, essa consciência faz você ser exatamente a pessoa que fez isso. Ora, a consciência daquilo que passou não pode significar nada além da lembrança de que eu o fiz. Então, aí o Reed entende que Locke está falando da memória, do lembrar-se. Desse modo, o princípio de Locke deve ser este. A identidade consiste na lembrança, e, consequentemente, um homem deve perder sua identidade pessoal com respeito a cada uma das coisas de que se esquece. Esse é um ponto que está presente aí já nas primeiras partes da introdução, do capítulo 1 da investigação, mas o Reed, nos Poderes Intelectuais, escreve um capítulo todo inteiro, dedica um capítulo inteiro a considerar detalhadamente a teoria da identidade pessoal do Locke e mostrar de que maneira é problemático. Quais são os problemas dessa teoria? É talvez uma das críticas mais famosas, apesar de ele não ser original. Essa crítica já tinha sido apresentada pelo Berkeley, pelo Leibniz, por exemplo. E que é essa crítica? Bom, se a consciência ou a memória que nos faz sermos a mesma pessoa ao longo do tempo, como fazemos nos casos em que não nos lembramos de ter realizado tal determinada ação? Então, de acordo com o Reed, a filosofia da mente com Descartes começa por duvidar da própria existência, com o Locke dá um passo adiante e duvida-se da própria continuidade da pessoa, a identidade pessoal, que nós somos as mesmas pessoas ao longo do tempo. Então, e na sequência, os filósofos, na sequência não, desde o Descartes, tem se, tem se, criou-se o problema da existência do mundo externo. Que, segundo o Reed, esse é um problema cartesiano. Não existe ninguém até Descartes, nenhum filósofo colocou a existência do mundo externo em questão. Descartes, Malebranche e Locke empregaram toda a sua genialidade e habilidade para provar a existência de um mundo material. E os três fizeram com pouquíssimo êxito. Então, aqui é o Descartes duvida da existência do mundo externo, a partir do argumento do sol, do argumento da falibilidade dos sentidos, do engano dos sentidos, do argumento do sonho, da hipótese do enganador. E, na sequência, Malebranche e Locke fizeram de tudo, junto com Descartes, para provar que o mundo existe. Então, apesar de não terem um propósito cético, eles acabam por perder o mundo. Eles não conseguem recuperar. Descartes coloca uma dúvida que não pode ser, de modo algum, solucionada. Não pode ser resolvida. Os filósofos, na sequência, jamais vão conseguir resolver esse problema de garantir que existe um mundo de objetos externos. Os pobres mortais iletrados acreditam, sem dúvida alguma, que há Sol, Lua e estrelas. Uma terra em que habitamos, campo, amigos e parentes, e de que desfrutamos. Terrenos, casas e móveis que possuímos. Entretanto, os filósofos, tendo pena da credulidade do vulgo, resolvem não ter fé alguma, senão aquela fundada na razão. Eles se aplicam à filosofia, a fim de mobiliá-la de razões, para a crença em coisas que toda a humanidade acreditou, mas sem poder dar razão alguma para isso. Então, esse é o ponto de vista do Reed. Na filosofia da mente do século XVII, sequer a existência do mundo está garantida. Os filósofos tentaram, de todas as formas, apelando à razão, demonstrar que o mundo existe, mas isso é impossível. A razão não consegue provar que o mundo existe. Não se pode provar, pela filosofia, que isso existe. E, por aí, nós já vemos um dos... Nesse ponto, a gente já vê o compromisso do Reed com o senso comum, com a constituição original da mente humana. Essa é... Acreditar na existência do mundo, de um mundo de objetos físicos, faz parte da nossa constituição. Estamos programados para pensar, para acreditar que há um mundo e é a partir daí que a gente deve começar. Isso é importante na vida cotidiana, na vida comum e, claro, é importante no âmbito da filosofia, seja da natureza, seja da mente. Então, essa é a consideração do Reed, que não se prova a existência dos objetos do mundo externo. Isso é impossível. Afinal, esses três homens, com a maior boa vontade, não conseguiram extrair de todos os tesouros da filosofia, e o Reed tem sido bastante irônico nessas passagens, um argumento sequer que pudesse convencer um homem capaz de raciocinar da existência de qualquer coisa sem ele. Admirada filosofia, filha da luz, mãe da sabedoria e do conhecimento, se sois ela, certamente ainda não tens acendido a mente humana, tampouco tens de nos abençoado com mais de vossos raios que são suficientes para iluminar a escuridão sobre as faculdades humanas. Então é isso, os filósofos, o Descartes, o Malebranche, o Locke não foram capazes de provar pela filosofia, pelo uso da razão que há um mundo externo. E aqui nós, há um passo além, nessa leitura do desenvolvimento da filosofia, duvida-se da própria existência, duvida-se da própria identidade pessoal, da permanência da pessoa ao longo do tempo, duvida-se da existência do mundo externo, ou, na verdade, os filósofos tiveram problemas, eles não conseguiram provar que o mundo existe, e chegamos na filosofia do Berkeley, que é o imaterialismo, o idealismo do Berkeley, sobre, de acordo com o qual, não existem objetos materiais, não existem objetos físicos, não existe uma substância extensa, tudo o que existe no universo é mente e ideias. Existem a mente divina, a mente dos seres humanos, a nossa mente e outras mentes e ideias. Mas o propósito do Berkeley, apesar de parecer um pouco surpreendente, o Berkeley era um bispo, era um bispo, e o propósito do Berkeley, na verdade, ele acredita que dessa forma que a doutrina imaterialista da inexistência da matéria seria uma das melhores formas para se manter a religião, para se manter a fé, ele acredita que o materialismo é a causa do ateísmo, e também para se manter a ciência e o conhecimento e a moral. O propósito do Berkeley, o Berkeley não é, ele não se declara cético, ele é um dogmático nesse sentido, é possível conhecer, as nossas faculdades permitem o conhecimento humano, permitem o conhecimento, contudo, não existe um mundo material, tudo que existe são ideias que nos vêm da mente divina, todas as nossas ideias, todas as nossas percepções vêm de Deus, então não é um propósito cético, é um propósito positivo, ele quer garantir o conhecimento humano, a fé e a moral, negando que exista um mundo material. Berkeley não era amigo do ceticismo, então, na verdade, ele, apesar de não ser cético, para o Reed, a consequência necessária do pensamento desde o Descartes até o Berkeley, que não eram declaradamente céticos, eles são céticos por acidente, céticos involuntários, eles não queriam ser céticos, mas seus sistemas conduzem ao ceticismo, apesar das boas intenções. Berkeley não era amigo do ceticismo, mas nutria uma sincera preocupação por princípios religiosos e morais dignos de sua ordem. Entretanto, o resultado de sua investigação foi uma séria convicção de que não existe o mundo material, não existe nada na natureza, além de espíritos, ideias e a crença em substâncias materiais e em ideias abstratas é a principal causa de todos os erros na filosofia e de toda a infidelidade e heresia na religião. Então, o imaterialismo do Berkeley serviria para um propósito positivo, Berkeley não era cético. E a história da primeira recepção da filosofia do Berkeley foi cruel. sabe-se que as primeiras resenhas da obra Os Princípios do Conhecimento Humano tratados sobre Os Princípios do Conhecimento Humano do Berkeley as primeiras resenhas foram feitas com críticas muito fortes sobre a obra e há indícios muito claros de que, na verdade, todas essas resenhas foram feitas sem que nenhum dos seus autores tenha lido a obra e os que leram, apesar de Berkeley se declarar um não cético, terem visto um propósito construtivo, positivo, não cético, a primeira recepção do Berkeley, dos filósofos que leram Berkeley, todos eles compreenderam Berkeley como cético, todos eles acreditavam que o Berkeley estava apresentando um sistema de filosofia cético. então a recepção do Berkeley não foi muito boa no período, ele inclusive reescreveu o tratado sobre os princípios do conhecimento humano publicando um diálogo, os diálogos entre Hillas e Filonos, para ver, na expectativa de que se tornasse a filosofia mais clara, mais compreensível e tentando mostrar que, de fato, ele não era cético, não tinha propósito destrutivo, mas não adiantou, ele ficou para a história pelo menos do século XVIII até o Reed como um cético ainda que acidental, de modo acidental, um involuntário, e o Reed a crítica do Reed é a mais pesada ainda, o Berkeley seria um solipsista, um egoísta no sentido de ser um filósofo que não deixa indícios, não deixa no sistema barcliliano não há garantias para a existência de nada a não ser a existência das próprias ideias e de Deus, outras mentes ou o mundo de objetos externos, tudo isso está colocado em questão. Então, na verdade, não é um solipsismo, porque há Deus, há outra mente, mas é uma posição extremamente radical, próxima da do Rium, que seria, aos olhos do Reed, um solipsista, de fato, defensor dessa posição radical. E chegamos ao ceticismo absoluto, na filosofia da mente, então, do ponto de vista ao apreciar a filosofia da mente do seu tempo, o Reed percebe todos esses problemas. Hume procede com base nos mesmos princípios de todos esses filósofos, dos quais nós falamos, mas os leva a cabo, ou seja, ele leva até as últimas consequências. E assim como o bispo desfez todo o mundo material, esse autor, o Hume, sobre as mesmas bases, desfaz o mundo dos espíritos, ou seja, o mundo de outras mentes, inclusive da própria mente, e não deixa nada na natureza além de ideias e impressões, sem nenhum sujeito no qual elas possam ser impressas. Então, aqui a leitura bastante peculiar do Reed sobre a filosofia do Hume é essa. O Hume destrói toda a possibilidade de conhecimento a partir do momento em que nega que exista causalidade, o Reed entende que o Hume está falando que não existe relação de causa e efeito entre os objetos e uma causa pode dar origem a qualquer efeito porque não há necessidade entre causa e efeito. Então, essa é a leitura do Reed. No Hume não há causalidade, não há raciocínio demonstrativo, ele também destrói a possibilidade de se garantir a existência do mundo externo, não há uma mente, porque o Reed lê a sessão em que o Hume fala da identidade pessoal no tratado, o Reed a lê como se o Hume estivesse dizendo que não há evidência da existência de mente, da própria mente, muito menos da mente dos outros, de outros seres humanos. Então, tudo o que não há o eu, a identidade pessoal, não há outras mentes e tudo o que existe na filosofia que o Hume permite conhecer, permite, na filosofia do Hume permite saber que existe, é possível saber que existe, são as próprias ideias e impressões, as próprias percepções. Então, isso daí é uma posição, seria, na leitura do Reed, Hume seria um solipsista, um egoísta por excelência. Não existe, não posso saber da existência de nada, a não ser dos próprios conteúdos mentais, as ideias e as impressões. O diagnóstico do Reed, qual é a raiz do problema? Pode-se observar que os defeitos e as falhas na filosofia relativamente, que mais a expuseram ao desprezo e ao ridículo de homens sensatos, se devem principalmente a isso. Os defensores dessa filosofia, de um prejuízo natural a seu favor, trataram de estender sua jurisdição para além de suas fronteiras justas e de questionar os ditames do senso comum. Ou seja, os filósofos, ao pretenderem questionar a própria existência, a existência da identidade pessoal, do eu, a existência do mundo externo, ao dizer, ao apresentarem doutrinas imaterialistas e no rilme, quando se perde todo o conhecimento, toda a possibilidade de conhecimento, esses filósofos, o que eles estão fazendo é questionando os ditames do senso comum. Eles estão negando os princípios que nós adquirimos pela constituição original da nossa mente. Então, esse é o problema da filosofia. É questionar princípios que são tão elementais, fundamentais, que a própria constituição da mente nos leva a acreditar nesses princípios. E o que os filósofos estão fazendo é justamente questioná-los, o que eles não deveriam fazer. Estes, porém, os princípios dos ditames do senso comum negam essa jurisdição. Eles desdenham o julgamento da razão e renegam sua autoridade. Não pedem sua ajuda e tampouco temem seus ataques. Então, o que ele está falando, o que o juiz está dizendo é, bom, apesar da filosofia tentar destruir o senso comum, questionar todos os nossos princípios, os princípios de nossa constituição, da nossa natureza, acontece que a filosofia não consegue vencer o senso comum. A filosofia prova que não há um mundo material, mas o senso comum, nossa constituição original, continua nos obrigando a acreditar, a viver de modo que acreditamos na existência desses objetos. A filosofia mostra que não há causa e efeito, não há uma conexão necessária entre causa e efeito. mas o que acontece, por nossa natureza, nós continuamos a acreditar que existe causa e efeito, que se eu colocar a minha mão sobre uma chama quente, um fogo aceso, se eu colocar a minha mão no fogo, eu vou queimar. Por mais que a filosofia nos ensine, a filosofia do Hilme nos ensine que não há uma relação necessária entre causa e efeito, eu continuo a acreditar que a dor da queimadura se seguirá ao momento que eu tocar o fogo. Então, o senso comum jamais será vencido pela filosofia. E o problema da filosofia é justamente ter se afastado desses princípios da constituição, do que faz a nossa mente, do que faz a nossa constituição original. E o problema da filosofia? Então, é um problema de fundamento. É o que, acima de tudo, teria impedido que a filosofia da mente atingisse a sua condição de maturidade ao longo dos séculos, livrando-a das disputas e obscuridades que tanto a molestam. Ou seja, se a filosofia da mente ainda não é uma filosofia da natureza, ainda não chegou ao estado de maturidade e um conhecimento estável, estabelecido, onde os princípios não estão em questão, e tudo o que será descoberto apenas acrescentará o que já é conhecido, é por causa de um problema de fundamento. E o fundamento, claro, para o Reed, será o senso comum da humanidade, os princípios da constituição original da mente. São essas crenças que os filósofos questionaram, são elas que nós devemos aceitá-las como princípios verdadeiros e que devemos começar a filosofar a partir desses princípios. Os filósofos, a guerra ao senso comum, os filósofos não apenas se afastaram do senso comum como entraram em confronto com ele. Os filósofos dos últimos tempos que mencionei, se referindo ao Descartes, ao Locke, ao Malebranche, não preservaram essa união e subordinação de forma cuidadosa como a honra e o interesse da filosofia demandavam. Mas os filósofos da atualidade, o Berkeley, o Helme, declararam a guerra aberta ao senso comum e esperam conquistá-lo completamente com as sutilezas da filosofia. Os raciocínios, com aqueles raciocínios impressionantes, extremamente rebuscados, de difícil compreensão, essas sutilezas da filosofia, eles pretendem vencer o senso comum, mostrar que não há mundo, não há uma mente, não há o eu, não há causalidade. uma tentativa não menos audaciosa e vã, que é dos gigantes quando tentaram destronar o todo-poderoso Júpiter. Então a filosofia jamais vai conseguir vencer a constituição original da mente humana. Nós somos feitos a acreditar nesses princípios que a filosofia nos tenta fazer duvidar e como somos feitos dessa maneira, somos programados a aceitá-los, a filosofia jamais vai vencê-los. E aqui um dos aspectos mais importantes é que na verdade o Reed em momento nenhum vai dizer que nós devemos substituir a filosofia pelo senso comum, que seria uma volta ao senso comum e o abandono do raciocínio filosófico da razão. Não. O projeto do Hilme é de conciliação, é reconciliação, é tornar o senso comum o ponto de partida da filosofia, é fazer filosofia a partir do senso comum e não substituir a razão pelo senso comum. O senso comum pode tão somente nos oferecer os princípios a partir dos quais nós devemos iniciar nossas investigações. Que o mundo existe, que a memória é fiável, que existe causalidade, que há um eu, que a nossa identidade pessoal permanece ao longo do tempo. Então, todos esses ensinamentos o senso comum devem ser fundamento para se fazer filosofia. Nessa competição desigual entre o senso comum e a filosofia, a última sempre sairá com desonra e perda. Tampouco ela pode florescer até que essa rivalidade seja abandonada, até que se desistam dessas intrusões e que uma amizade cordial seja restaurada. Afinal, na realidade, o senso comum não depende da filosofia, nem necessita de sua ajuda. Mas, por outro lado, a filosofia, se me for permitido trocar a metáfora, não tem outra raiz a não ser nos princípios do senso comum. Ela cresce a partir deles e se nutre deles. Separada de sua raiz, sua honra murcha, sua seiva resseca, ela morre e apodrece. Então, é isso. A filosofia, nesse caso, a filosofia da mente deve se desenvolver a partir do senso comum, é uma conciliação entre ambos, o senso comum e filosofia, entre a razão e a constituição original da mente, tendo em vista a desenvolver o conhecimento, nesse caso, o conhecimento da mente humana. Por fim, o ceticismo absoluto, que é o ceticismo do Hilme, não vence o senso comum. Não posso imaginar, contudo, não posso imaginar que o autor do tratado da natureza humana seja cético a ponto de alegar tal apologia. Ele acreditava, contra seus princípios, que deveriam lê-lo, que deveriam lê-lo, e que ele deveria manter sua identidade, que deveriam lê-lo, ou seja, que outros seres humanos deveriam ler a obra que ele escreveu. E que ele deveria manter sua identidade pessoal até que colhesse a honra e a reputação que lhe foram justamente devidas por sua sagacidade metafísica. Então, o Hilme, ao escrever uma obra de filosofia, ele estava aceitando o senso comum, aceitando o princípio do senso comum na medida em que, primeiro, ele escreveu uma obra que ele pressupôs que outras pessoas, outras mentes, a leriam e também que, na sequência, ele seria reconhecido, ou seja, ele seria uma pessoa, a identidade pessoal estaria mantida, seria a pessoa que seria reconhecida como autora daquela obra. Então, o Hilme, apesar da sua filosofia mostrar tudo diferente disso, ele, na verdade, cedeu ao senso comum. De fato, ele ingenuamente reconhece que apenas em solidão e retiro poderia aprovar a sua própria filosofia. A sociedade, como a luz do dia, dispersou a escuridão e a névoa do ceticismo e o fez sucumbir ao domínio do senso comum. Aqui, o Hilme está fazendo referência à última sessão do livro 1 do Tratado da Natureza Humana, que é a conclusão, em que o Hilme fala, o Hilme, num momento de desespero cético, devido às conclusões a que ele chegou no seu, no desenvolvimento de sua filosofia, ele reconhece que a natureza o faz acreditar em tudo aquilo que a razão mostra que não há garantias, que não há fundamento racional. Então, a razão, a filosofia o levou a duvidar de vários conhecimentos, vários princípios. Mas a sua natureza, a sua mente o obriga a acreditar nesses princípios quando ele deixa o gabinete e vai viver em sociedade. Então, nem o ceticismo absoluto, nem a mais radical filosofia é capaz de vencer o senso comum. Então, eu encerro aqui a exposição dessa aula sobre o atual estado da filosofia da mente, que é desolador, segundo Hilme, segundo Reed, por todos esses motivos apresentados, e que o problema é o fundamento. É um problema de fundamento porque os filósofos decidiram se opor ao senso comum, entraram em guerra com o senso comum, e o objetivo do Reed agora é reconciliar senso comum e filosofia, tornar os princípios primeiros do senso comum, o fundamento da filosofia e, a partir daí, desenvolver o conhecimento sobre a mente, desenvolver a filosofia da mente, de modo a levá-la a um estado de maturidade tal qual o da filosofia da natureza.